Opa, mano! Estamos aqui com mais um vídeo pessoal, e novamente, Família! Cá estamos aqui com mais um mapa magnífico de Minecraft, e junto comigo aqui eu tenho o Jamuti! Oi, e aí, galera! Uhul! Deus, bora! Espera aí, mas você falou meu nome errado. É, Capitão Abebe, cara. E temos o Jamuti! E hoje o mapa é baseado nos Avengers, já que tá mó negócio aí. Eu ainda não assisti o vídeo, o filme. Já assistiu, Jovem? Ainda não, mãe. Já assistiu, irmão, o vídeo. Eu assisti, pô? E é bom? Ih, rapaz. Mentira, eu não assisti, não! Então vocês já sabem como que vai ser esse vídeo. Nada, nada. O criador do mapa é o Bruno, mais conhecido como Brunio. Aqui está todas as redes sociais dele, então vocês já sabem o que fazer. E não se esqueça de deixar o gostei, Família. Eu duvido, Jamuti. Eu quê? Eu duvido eles deixarem o gostei. Kevin, desce os dois. Desce os dois. Eu vou fazer uma aposta. É tudo. Vou fazer uma aposta. Família, aqui, ó, os dois embaixo de mim. Eu vou contar até três. Quem chegar aqui primeiro vai ganhar. E a galera... Calma, não contei. Tá ligado? E quando alguém chegar aqui, junto com o Pocão, Família, você tem que deixar o gostei. Tá bom? Vai. Então vamos lá. Um, dois, três. Deixa o gostei, Família. Vai! Deixa o gostei. Vai! Vai! Deixa o gostei. Não, velho, não. Deixa o gostei. Já muti, foi o vencedor. Que mancada, velho. Ele utilizou de... Ah, eu não sei nada. Na verdade, você tinha que bater o nome de Felnut em mim, velho. Vamos lá. Deixa eu ler aqui. Bem-vindo ao Quiz Avengers. 10 fases, Game Boy Zero. No final, PVP entre os heróis, hein? Eita! Ah, é nada. E divirtam-se. Bora! Meta, 15 mil likes. E, ó, tem uma pergunta pra vocês, Família. E lembrando, eu vou estar dando, ó, coraçãozinho aqui, ó, nos comentários. Opa! Quem responder essa pergunta aqui, ó. Qual o seu herói favorito? Tá certo? Não se esqueçam de escolher o herói. A armadura... Cadê? Onde tem a armadura? Armadura? É. Não achei também, não. Acho que era a cabeça ali embaixo. É, é. É a cabeça. É, eu achei. Então, vamos lá. 1, 2, 3... Não se esqueça de dar esse palpó. Ó, deixa eu... Barra... Ah, não, Pocão. A armadura é só no PVP no final. Então, provavelmente, vai dar ao longo do mapa. Ah, humilde, pai. Ih, rapaz. Aí, ó. Dá esse palpó. Dá esse palpó. Eita, qual o próximo filme? Tá, é esse. Acho que não vai ter mais, né? Qual o próximo filme dos Vingadores? A Era do Ultron. Não, a Guerra do Ultron já foi. É a Guerra Infinita? Guerra Infinita. Ah, é o meu, pô. Ah, moleque. É que você quer o próximo, entendeu? A Guerra Civil, qual é o mais esperado no filme? Quem é o mais esperado no filme? Ah, o Thanos. Não é Homem-Aranha, não? Não é, não? É Homem-Aranha? Homem-Aranha? É tudo! É Homem-Aranha, é verdade. Mas achei que a galera queria ver o Thanos. Espera, isso. Aê. Qual o apelido do Homem de Ferro para Capitão América? Eita. Eu acho que é picolézinho, hein? É picolézinho, porque ele ficou congelado. É o Milton, pá. Olha só, os caras... É, pô. Ai, sim. Quem é a namorada do Homem de Ferro? Tony Stark. É o Toninho Stark. É o... É o Pepper. É o Pepper? É tudo. Já posti. Ah, pô. Estudei, pá. Não assisti não, pá. Quem no futuro poderá ser o Vingador? Eu. O Spock, pô. Homem-Aranha. 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 É, Homem-Aranha. Mano. Espera aí, é todo mundo. Olha para trás. Não, não é. É porque tem uma placa de impressão que mata... É, que mata. Não, não. A de... Ah, é? É. É, que a gente está acertando, a gente. É bom. Você quer testar? Não, quero não, viu? Dá esse pop-punch aqui, ó. Ó, ó, só para você. Aqui, ó. Opa! O verdadeiro nome de Hulk na... Vixe! Na vida real. Era para testar se estava tudo certinho, pô. Boa! Não, mano. É o Mark Ruflão? Aqui, ó. Vamos ver. Ele mesmo. Quem é o irmão de Thor? Loki. Aqui, ó. Deixa eu tirar a chuva. E aí, gordinho? Ah, mano. Ah, não. Eu não assisti, mas não me joga. Ai! Ai! Quem consegue levantar o... Martelo de Thor. Ah, é o tronco. É o Visão aqui, ó. Visão. Visão? É o Visão. Nossa! Caraca! Até o... Não, não. Jovem, como você sabe assim de tanto de Avengers? Eu já assisti os filmes. Só não assisti o Guerra Infinita ainda. Ah, é o meu. Qual desses não faz parte dos Vingadores? Batman? O Batman, né? Ai, é tudo! O Batman, mano. Xuxi. Boa, boa, boa. Está pronta para o PVP? Não, não. Não, não, não. Eita. É o quê? Não, não. Não é o quê aqui. É o quê? É o quê? Eu estou preso, mano. Eu também. Abre aqui para mim, por favor. E aí, galera. Vocês têm que pedir por favorzinho. Por favorzinho. Tá bom, vem. Abrir aqui. Sim, eu estou pronto. Foi. Nossa. Eita, qual que é o meu aqui mesmo? Eu vou ter o Tony Stark. Aqui, ó. Já estou pronto. Parabéns. Você é um Avengers. Ah, moleque. Ó. Espera aí, dá para pegar a espada? O que dá para pegar aqui? Ué. Esse baú é fake. Não, espera, espera. Licença, licença. Ó, sai de cima, Jabu. Tem que quebrar. Vamos ver. Ah, é humilde. Você? Ele quebrou outro ali para ver o que tem. É uma coisa. Será? É humilde, pá. É humilde, pá. Espera aí, espera aí. Ih, Rafa. O que é aqui? Eita! Que? O que está escrito aqui? SZ. Então, ó. Cada um e um canto. Cada um e um canto. Ok, ok, ok. Tira o Game Mode, Jabu. Tô de olho, hein? Tô de olho. Game Mode, não, pô. Vou contar. É um, é dois, é três e valendo. Eita, ninguém quer se tentar lá, 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 lá. Mano. Ai, não funciona. Ai, ai, ai. Moça, filho da mãe. Eu sou o Hulk, eu custo fogo. Sai, sai. Sai. Mano, eu não acredito que ele fez isso, véi. Foco nele, Pobão. Esqueceu, vou. Não, vem. 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 Eita. Mano, o VGN era muito rápido, mané. Vem cá, Capitão América. Não, não. Moça, Capitão América tá velhinho já, mano. Deixa eu ver. Vem cá, jovem gordo. Não vou, não vou. Quero... Olé. Não. Eu queimei. Não, para de correr, você é uma vídeo. Ai, não, eu tô com de life. Ó, se treta vocês aí, mano, pelo amor de Deus. Eu não, pô. Onde é que você sai? Olha o slime, pô. Não, eu vou morrer pelos slimes. Nossa, eu tô sem vida. Vai queimar também. Vai, pega. Ai, ai, não, não. Não. Aaaaaah. Aaaaaah. Cadê o jovem? Morri já, mano. Ah, moleque. Pocão é o vencedor. Eu sou o Toninho Starko, mano. Uh, Starko. Família, muito obrigado a você que assistiu o mapa até agora. Espero que vocês tenham gostado. Caso você não conheça o canal do Jabuti do Jovem, está aqui na descrição. Fique com Deus. Um forte abraço. Tchau! Falou! Deixe o gostei! Oba! Oba!